Fala nação rubro-negra, fala nação flapixaba, boa noite a todos. Vamos trazer notícias hoje do Megão, notícias quentes, 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 quentes. O Flamengo viajou agora há pouco para a Bahia, né? A Bahia, para Salvador. O confronto que acontecerá contra o time do Bahia amanhã às 16 horas, vale pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo com alguns desfalques, algumas incertezas ainda no elenco, né? E vamos pautar um pouco do que nós vamos falar hoje. Vamos falar do Gabigol logo, né? Que é a nossa peça fundamental ali na frente, o Homem-Gol. O Gabigol está fora da partida devido a ter sentido uma lesão muscular. O jogador nem viajou com a equipe. E uma lesão no lado do torno, né? É uma lesão que preocupa um pouco, sempre lesão muscular preocupa um pouco. Mas o time, mas ele ficou no Rio, né? Como o Flamengo não terá nenhum jogo no meio de semana, tem um tempo bom para ele recuperar. Foi quarta passada que ele saiu do jogo, machucado. Então é um tempo legal para ele recuperar aí para o próximo final de semana. Ele já está ok já, né? E vamos falar também do Cuejá. O Cuejá está de fora, está fora da partida. Sentiu também. O Cuejá sentiu e ele ficou no Niu Durubu realizando alguns exames, né? Que apontaram lesão muscular também nele. Ele ficou na academia por ali, não participou do treino hoje mais cedo. Então é uma coisa que preocupa ainda. Não saiu ainda nenhuma nota oficial falando qual o tipo de lesão que o jogador teve. Mas preocupa, né? Preocupe muito. Um dado interessante, eu gostaria que vocês interagissem conosco. Que é sobre a quantidade de jogadores lesionados no Flamengo. Eu vou listar alguns aqui. E gostaria de pedir a opinião de vocês nos comentários. Para vocês nos informarem, né? Ou a gente fazer aquele bate-papo. Para saber, porque ao meu ver, talvez os jogadores não estão acostumados a esse tipo de treinamento matutino, vespertino. Que pode ser meio puxado, né? Eu não sei, com o antigo treinador, o Flamengo só treinava em um período. Agora está treinando em dois períodos, né? Com a metodologia diferente do Jorge Jesus, com a metodologia de treinamento europeu, né? Talvez o time possa estar sentindo isso. Não que isso seja ruim, mas será que os jogadores já se adaptaram? Eu vou listar para vocês aqui, ó. Lesionados, né? Tem o Diego Ribas, mas o Diego Ribas foi aquela entrada criminosa lá, né? Então, ele está fora, não porque de lesão. Tem o Vitinho também que caiu em falso. Então, também o Vitinho não conta, né? Ele já até fez a cirurgia. Está voltando aos treinos bem devagar. E também não conta, né? Tem o Arrascaeta que também está se recuperando. No último jogo ele entrou no segundo tempo, mas está se recuperando também de lesão muscular. O Évito Ribeiro também que entrou no primeiro tempo, no sacrifício. Também sentiu, né? O pé. Sentiu o pé, uma lesão óssea aí, né? Então, é despreocupar também, né? O Gabigol, como eu falei anteriormente também, fora do jogo, por lesão muscular. Rodrigo Caio também, por lesão muscular. O Limpo, que nem entra muito. O Limpo é um reserva ali que só entra em caso de emergência também. Sentiu uma dor muscular, uma dor no adutor. E está fora da partida também, né? Do banco de reservas ali. O Coejar, que eu já citei também. Teve o Bruno Henrique, que teve a lesão, mas já se recuperou. Ele foi um dos primeiros que teve a lesão muscular, mas já está recuperado. E aí eu fico perguntando, será que é o treinamento do Jorge Jesus, os jogadores não estão acostumados, ou é desgaste físico mesmo? E tem outra pauta importante. O Flamengo vem consultando o mercado nacional e o mercado europeu, mas a janela de transferência do mercado europeu já fechou, já, né? Então, assim, o Flamengo não pode contratar ninguém que esteja com contrato em vigor, né? Tirar ninguém de nenhum clube. Só na próxima janela, que abre no final do ano. Então, assim, o Flamengo... Desistem de achar que o Flamengo vai tirar alguém, porque já fechou a janela. Mas está cogitado o nome do Fernando Lorente. Eu até pesquisei sobre ele, um atacante, né? Que tanto o Jorge Jesus quer, que é aquele atacante de área. Ele é um atacante alto, ele jogava no Tottenham, né? Só que ele está sem contrato. Ele não está com o contrato em vigor. Então, é um jogador que poderia vir a ser contratado. Mas os valores assustaram o Flamengo, né? Ele está querendo muito dinheiro para vir para o Flamengo, questão salarial, né? Então, eu acho que está meio improvável, mas tudo pode acontecer, entendeu? Mas o Flamengo também busca aqui no mercado brasileiro, só não tem um nome, né? Já cogitaram alguns nomes aí, mas como o nosso canal é um canal sério, nós vamos ficar aqui dando barrigada e ficar chutando, dando chute, né? Falando, ah, esse, esse, aquele para ganhar like não. Aqui é para a gente falar sobre notícia verdadeira mesmo que nós temos em mãos e de fontes seguras para deixar você sempre atualizado. E quando tiver certo, a gente vai entrar aqui e vai avisar vocês, tá bom? E vamos falar da lista de relacionados, né? Para o jogo de amanhã. Com o Berril, Bruno Henrique, o César, Dantas, Arrascaeta, Diego Alves, Évito Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Hugo Moura, João Lucas, Tule, Pedro Marim, Pires da Mota, Rafinha, Renier, Renê, Rodolfo, Rodinei, Vito Gabriel e Willi Arão. Eu não sei como o Jorge Jesus vai formar ainda esse, esse time para amanhã, mas pode ter surpresas aí. Tem o menino Renier que pode entrar jogando, né? Mas, é, vamos lá, vamos, vamos depositar as fichas nesse, no que temos, né? Para esse jogo de amanhã e vamos acreditar. E para o lugar do Cuejá, já foi falado que vai entrar o Pires da Mota. Aí ninguém sabe se vai ser de primeiro volante ou de segundo volante, ali com o Arão ali, né? Fazendo aquela dobradinha ali, então, a volância do Flamengo. É isso aí, tenha uma boa noite vocês aí. Fique com Deus, capixaba na veia, capixaba, é flapixaba no coração. Valeu, tchau, tchau! Salve nação, salve flapixaba. Como o Luan trouxe aí as notícias de hoje, notícias não muito boas, né? Mais uma baixa na nossa equipe. O Cuejá sentiu, né? E nem sequer viajou com o elenco para Salvador, né? O time foi hoje para a capital baiana, para enfrentar o Bahia amanhã, às 4 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Então, não teremos o nosso volante, Cuejá. Assim como também não teremos o Gabigol, que está lesionado, mas também não iria poder atuar, porque sofreu o terceiro cartão amarelo, então também não iria atuar. E aí a gente ganha um tempo aí para a recuperação, né? Do Gabigol, que tem uma lesão que se tornou preocupante, né? Precisa de um bom descanso aí, de uma boa fisioterapia, de um bom acompanhamento médico para que ele volte a atuar como nós precisamos tanto da atuação do Gabigol nos jogos, como ele vem sendo decisivo. Então, como não temos jogos nesse meio de semana e nem no outro, provavelmente, pelo menos, ele estará recuperado para os jogos mais importantes, né? Nesse final de temporada aí, na reta final do Brasileiro e da Libertadores. Então, voltando à questão do Cuejá, como o Luan trouxe aí, o Pires da Mota deve vir como o primeiro volante. Para mim, creio eu, ele será o primeiro volante. O Arão como segundo, né? No meio ali, eu colocaria o Gerson e o Everton Ribeiro, que já vem se recuperando, com certeza deve estar melhor. Montaria o esquema na frente que preocupa, né? Porque a gente tem o Bruno Henrique apenas e não tem um atacante para atuar ali. Eu arriscaria, eu colocaria ou o Renier ou até o próprio Vitor Gabriel nessa partida contra o Bahia. A gente vai precisar de dar essa inovada no nosso ataque nessa partida. Então, peças fundamentais não teremos. Mas acredito muito nos nossos laterais, né? Desde que o Rafinha atue e o Felipe Luiz também, que provavelmente deve estrear. A nossa zaga veio muito bem na última partida, com o Tuller e com o Pablo Mari. Então, o time, creio eu que seja Diego Alves, Rafinha, Tuller, Pablo Mari e Felipe Luiz. No meio ali, como volante, Pires da Mota e Arão. Mais avançados, o Gerson e o Everton Ribeiro. E na frente, o Bruno Henrique, junto com ou o Renier ou o Vitor Gabriel. O Renier, inclusive, entrou na última partida no lugar do Gabigol, né? Então, o Jorge Jesus acredita também no potencial ofensivo do nosso jogador. Revelação aí, que vale uma nota, né? Então, galera, essa é a minha opinião sobre a questão de como deve vir o time amanhã. Acredito muito na vitória, porque precisamos demais até delas. E esperamos todos, né? Amanhã em nossa sede, a partir das duas horas, na Arena Flapixaba, né? Que vem fazendo uma linda festa. Como todos podem acompanhar aí em vídeos que lançamos no nosso canal. Então, todos lá amanhã pra apoiar, vibrar, incentivar. E aquela resenha rubro-negra, né? Garantida com a família Flapixaba. Beleza, galera? Vale lembrar que abrimos a nossa excursão para o jogo da Libertadores, né? Flamengo e Inter, no dia 21, com a saída no dia 20, à noite, aqui da Grande Vitória. Procure a gente nas redes sociais aí pra conseguir logo a sua vaga, porque a procura é muito grande. Beleza? Amanhã a gente volta com o nosso pré-jogo, com o nosso pós-jogo. Enfim, sempre mantendo vocês bem informados aqui em nosso canal. Como sempre aqui, galera, é Flamengo no coração e Flapixaba na veia. Saudações rubro-negras e fiquem com Deus.